Fala galera, então, não estou-me a ver bem, é que, né, né, vocês, né, a minha mãe está a falar, né, a minha mãe está a falar, né, é mais um vídeo, né, depois eu vou-me embora dormir, vou contar uma historinha, depois eu vou dormir, né, então, então, beijinho, tchau, vão lá ver no meu Instagram, eu já postei mais um vídeo, eu já postei dois vídeos no YouTube, vão lá ver, vão assistir, eu pus o A, que é, vocês aparecem, vão lá, beijinho, tchau!